Ele conseguiu um feito histórico cantar ao lado de uma das maiores duplas da música brasileira. No início de sua carreira foi bastante difícil, mesmo assim participou de programas de televisão mostrando seu talento para todo o cenário nacional. Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley. Dessa vez vou mostrar para vocês a história de Paulo Henrique, ele que sem sombras de dúvidas é um dos maiores nomes do nosso Arrocha. Diversas pessoas estavam pedindo essa história e hoje chegou o grande dia. Mas antes do meu dia é um assunto, eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora, primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Vejam a história de PH. Paulo Henrique Dias dos Santos, popularmente conhecido como PH, filho de seu Gessival e de Dona Ilma. Paulo Henrique nasceu no ano de 2004 na cidade de Curaçao, Bahia. Hoje ele é considerado como um dos grandes nomes do Arrocha. Com sua voz inconfundível, em poucos tempos de carreira ele já fez sucesso com algumas músicas, se destacando na Bahia e em alguns lugares do Nordeste. Isso fez com que ele gravasse feats importantes, como por exemplo na música Nem Fica Nem Reza. Ao lado do cantor também de Arrocha, Ciel Rodrigues, que hoje consta com milhões de views no YouTube. No ano de 2019, ele lançou seu primeiro DVD, onde foi um divisor de águas em sua vida. Trabalho esse muito importante, pois Paulo Henrique pôde mostrar sua imagem para o público. O álbum contém 17 faixas, onde contabiliza milhões de visualizações nas plataformas. Hoje podemos falar que ele é um dos maiores cantores de Arrocha. Porém, para quem vê Paulo Henrique com esses números expressivos, não imagina o quão foi sofrida sua trajetória. Em poucas palavras, o perfil Emerson Easley perguntou, quais dificuldades você passou em sua infância? Ele não mediu os esforços e falou, entre aspas, eram muitas dificuldades, mas creio que a principal era lutar contra a fome. Já teve situações de eu cantar em aniversário para ganhar 50 reais e ajudar a comprar as coisas de comer dentro de casa, fechou aspas, falou Paulo Henrique. Seu início nesse meio artístico, ele tinha seus 7 anos de idade, já profissionalmente, aos 14. E sem sombras de dúvidas, seus familiares foram uma das peças mais importantes na sua trajetória, pois, vendo seu talento vocal, começaram a lhe incentivar. Sua maior referência musical era a dupla sertaneja Zezé de Camargo e Luciano, alguém que ele pôde conhecer no início de sua carreira e também foi através deles que sua carreira ganhou grandes proporções. Ou melhor, sua carreira começou. Na época, sua tia viu ele cantando no chão de casa, gravou um vídeo com o celular e postou nas redes sociais, onde, em poucas horas, teve milhões de visualizações e compartilhamentos. Mas a sua história não vai acabar, vem? Do que se faz, é o que se faz. Ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga. E já agora eu vou ligar pra ela Na notícia que ela tá te esperando Ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo O sucesso desse vídeo caseiro foi tão grande Que ele teve a oportunidade de participar do programa de TV É com Datena Onde contou um pouco de sua história e conheceu seus ídolos Zezé de Camargo e Luciano O seu amor tem que dar o que eu quero Tem que ter o sabor que eu espero Tem que vir tomar conta de mim Eu sou amante com o agudo que ele tem, faz o agudo e volta com a região bem confortável e dá só para as palavras Solva meu coração Aliás, a gente vai fazer show lá em Petrolina agora, dia 16 de junho, festa junina A gente vai fazer um show em Petrolina, que é a festa grande E ele já, se aquilo mora lá perto, já tá convidado por mim aqui e cantar uma música, uma música no palco Vai cantar no palco com o Zezé, mãe? Não tenho dúvida nenhuma Você vai ser um grande sucesso no Brasil Isso pode acontecer hoje, pra quem não anda, desprezando, desprezando, desprezando Não sei quando, mas que vai, vai A gente vai fazer show lá em Petrolina, desprezando, 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 desprezando Não vou andar no coração No jogo da boa, quem decide é a paixão Se você me deixar Mas se eu defender Você não vai encontrar O outro cara que eu lutar com você Como eu E se você quiser Eu vou te ver pra você Com a repercussão do programa, ele chamou a atenção de Chacrinha Produções Um dos grandes empresários do movimento na Bahia Ele gostou tanto do seu jeito de cantar E de suas interpretações, que viajou cerca de 500 quilômetros E deu o pontapé inicial à carreira artística de PH Após o lançamento do projeto, no ano de 2018 Ele vinha muito bem no mercado Shows lotados, agendas bastante Movimentadas, os números de downloads E visualizações nas plataformas digitais Eram surpreendentes, porém com a chegada Da pandemia ocorreu uma decadência no projeto Onde o mesmo ficou cerca de um ano e meio Sem lançar absolutamente nada Aguardando a retomada do mercado Para gravar E com a volta dos shows, ele lançou recentemente Um CD no qual está trabalhando Para voltar com tudo ao mercado E aí rapaziada, vocês gostam De Paulo Henrique e PH? Comente aqui embaixo de onde você é E se aí também as músicas de PH São bastante tocadas Pois é rapaziada, vocês acabaram de assistir Um pouco da história de Paulo Henrique Ele que sem sombras e dúvidas É um dos maiores nomes do nosso Arrocha Lembro que em 2018 para 2019 Como eu falei para vocês anteriormente Ele estava estourado, digamos, na Bahia E em alguns lugares do Nordeste Como eu falei também no iniciozinho do vídeo O Paulo Henrique alcançou algo muito top Que foi cantar ao lado de Zezé de Camargo e Luciano Eles que sem sombras e dúvidas É uma das maiores duplas da nossa música brasileira O sonho de diversos cantores Era cantar ao lado desses grandes artistas E Paulo Henrique conseguiu aí esse feito Como eu falei para vocês também anteriormente Com a chegada da pandemia O projeto de Paulo Henrique Deu uma pequena caída Mas agora está voltando com tudo no mercado Inclusive lançou um CD recentemente Que eu vou deixar o link aqui na descrição Para vocês ir lá e baixar o CD dele Porque está muito top E ele está voltando com tudo aí no mercado Mas enfim, rapaziada Vocês que assistiram esse vídeo até aqui Comentem aqui embaixo O que vocês acham de Paulo Henrique Vocês gostam dele, não gostam O que foi que vocês acharam desse vídeo Bom, gente, muito obrigado Eu espero vocês a qualquer momento Tamo junto E aí Obrigado.